Tanto o governo federal quanto os governos estaduais estão derrubando contas nas redes sociais. Repórter Michael Mendes explica o motivo. Os governos estaduais como federais estão apagando os conteúdos das redes sociais por causa de uma lei que decorre desde 1997, que limita a propaganda 90 dias antes das eleições. A nossa reportagem fez um apanhado, uma pesquisa, por exemplo, o governo federal apagou a página que conta toda a história dos presidentes da república. Além disso, aqui em São Paulo, o governo do estado também deixou de atualizar a página da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas manteve a página dos bombeiros, manteve a página da polícia militar e também manteve a página da defesa civil, já que é uma questão de opinião pública, de informação precisa, tanto para a cidade como também para o estado. O objetivo de apagar as contas das redes sociais é evitar crime eleitoral. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Apagando as contas é possível evitar crimes eleitorais, Rodrigo Constantino? Constante, você ouviu minha pergunta? Não, desculpa, Kalina, não ouvi. Sem problema. Apagando essas contas é possível então evitar crimes eleitorais, como trouxe a matéria de Michael Mendes? Então, a reportagem mostra como que essa legislação é complicada, né? Eu entendo a preocupação de fazer campanha antecipada, de usar recurso público para campanha de parlamentar, de governador, prefeito ou até presidente que está no cargo e tem uma vantagem. Eu entendo toda essa preocupação, mas o risco de você amarrar demais a legislação é esse, né? Daqui a pouco está todo mundo derrubando suas contas, não podendo falar nada, não podendo se manifestar e isso coloca em xeque a própria liberdade de expressão também. Então, eu acho que é preciso tentar encontrar algum equilíbrio e hoje a legislação pega, na minha opinião, por excesso. Pois é, Daúde. E que cuidados são necessários se fossem mantidas no ar essas páginas? Nos casos em que os gestores optaram por manter no ar as páginas, que tipo de cuidados são necessários? Pra evitar que ocorra invasão, né? Essas páginas podem ser invadidas e ali você pode publicar uma série de coisas que não, que têm a finalidade dessas páginas. Então, eu acho que você apagar essas páginas está mais vinculado não a você cometer um crime, mas evitar que essas páginas sejam invadidas e utilizadas, evidentemente, por alguém de má fé. Então, eu vejo isso nesse sentido. A legislação, ela é muito clara, né? Mas tem páginas como essas que você não tem o controle total, tem várias pessoas que têm acesso. Então, o risco é muito grande. Eu acho que é nesse sentido que se optou em apagar essas páginas.